Música Senhoras e senhores, meninos e meninas de todos os campos, sejam muito bem-vindos ao circo de todo o mundo. Aqui temos estrelas de todos os céus, pessoas que não têm medo de altura. São os incríveis, os maravilhosos, aéreos, com tecido e trapézio. Também temos malabaristas, equilibristas, temos também as pirâmides humanas e os nossos incríveis parecinhos. Isso e muito mais num mundo de fantasia, que é o circo de todo o mundo. Música Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino, para o nosso bem. Pai da terra, Pai do sino, alegrada da terra. Abençoe Deus menino, este é o nosso lar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino, para o nosso bem. Pai da terra, Pai do sino, alegrada da terra. Abençoe Deus menino, este é o nosso lar. No meio-dia, fim de primavera, tive o sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornando outra vez menino. A correr ia rolar-se pela erva, ia arrancar flores para a deitar fora, ia rir de modo a ouvir-se de longe. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa história. Era uma vez uma menina de nome Catarina. Ela morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos. Tinha um cachorro e uma galinha. Gostava de cantar, de correr, de pular corda. Ela amava a natureza, as flores, os pássaros. Adorava ver as nuvens e suas formas. Muitas vezes ela via leões, coelhos, ursos e suas fofurices. Mais de tudo que Catarina gostava, o que ela amava mesmo, era o dia do Natal. E o circo, claro. Aquele dia em que os shoppings ficam cheios, a praça enfeitada de luzinhas e a casa perfumada pelas delícias do Natal. A menina Catarina passou um dia muito feliz. Correu, brincou e no final do dia, até cansou. É, então resolveu dar um coxilinho. E Catarina dormiu. Catarina, meu amor, está na hora de dormir, filha. Ok, mamãe. Durma com os anjinhos. Amém. E no sonho de Catarina, tinha malabarista, equilibristas, pernas de pau, trapezistas, alegria total do circo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. Senhoras e senhores, crianças e crianças, rapazes e raposas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grande espetáculo. E hoje, para me ajudar a apresentar esse nosso espetáculo, eu chamo aqui o palhaço Pirulito. Pirulito, cadê você? Estou aqui. Aqui aonde? Aqui. Não, eu preciso de você aqui para me ajudar a apresentar o espetáculo para o pessoal. Eu não posso. Por quê? Estou ocupado. Ocupado? Com o quê? Estou passando perfume. Perfume? Para que perfume? Eles não vão sentir seu cheiro, a gente está no vídeo. Senhoras e senhores, rapazes e raposas, palhaço Pirulito! Vamos, se apresente. E aí, gente, beleza? Não, se apresente direito, dê os comprimentos. Os comprimentos? Isso. 1,60m de altura, 30cm de barriga. Não, seu bolo. Fala palavras doces. Palavras doces? Por que você me disse logo? Rapadura, chiclantes, balas. Não. É para falar palavras poesia. Você é inteligente. Diga o que vem de dentro. O que vem de dentro? Isso. Olha. Coração, pulmão, estômago. Não. Ó, eu não devia, mas eu vou te ajudar mais uma vez. Eu vou dizer, você repete o que eu falar, ok? Ok. Criançada amiga! Criançada lombriga! Não, não é criançada lombriga. Criançada amiga. Não, não é criançada lombriga. Não, seu palhaço bobo. Não, seu palhaço bobo. Ó, calma. Eu vou te ajudar mais uma vez. Ok? Ok. Você repete depois de mim. Você vai ter que se desculpar. Mas eu não sei fazer isso. Então, vamos falar. Bom, crianças. Bom, crianças. Eu sinto muito, eu peço desculpas. Eu sinto muito, eu peço desculpas. Os burros aqui não são vocês. Os burros aqui não são vocês. Sou eu. Os burros aqui é eles. Ah, não. Eu vou te explicar. Obrigada. O meu sonho é ser advogado. O meu sonho é participar do Canta Comigo Tinha. O meu sonho é ser uma bailarina famosa. Quero ser policial. Só quero ser ator de circo. O meu sonho é ser atriz. Por quê? Eu amo teatro. Meu sonho é ser policial. O meu sonho é ser um grande professor de educação física. Meu sonho é terminar a escola e fazer uma faculdade ou de gastronomia ou de veterinária. E depois que eu terminar a faculdade, viajar o mundo para eu poder aprender um pouco de cada país. E aqui é meu poder. Meu sonho é sustentar minha família. E o meu sonho é ser cientista. O meu sonho é que o mundo mude não para a rua, mas para a mamãe. O meu sonho é ser um grande professor de educação física. Onde Deus fez namorado, ou já? Onde mora um cariz bem? Onde mora um cariz bem? E a orça consagrada, ou já? E a orça consagrada, ou já? Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar. O menino resolveu fugir. Ele foi até a caixa dos milagres e roubou dois. Com o primeiro fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido Com o segundo criou-se eternamente humano e menino Depois fugiu para o sol A mim ensinou-me tudo Ensinou-me a olhar para as coisas Aponta-me, mostra-me o que há nas flores Mostra-me como as pegras são engraçadas Quando a gente está na mão e olha devagar para elas E a criança é tão humana que é de vida É esta a minha cotidiana vida de poeta E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre E que o meu mínimo olhar me enche de sensação E o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo A criança eterna acompanha-me sempre A direção do meu olhar é o seu dedo apontado Os meus ouvidos atentos alegremente a cada som Só as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas Damos-nos tão bem um com o outro na companhia de tudo Que nunca pensamos um no outro Mas vivemos juntos e dois com um acordo íntimo Com a mão direita e a esquerda Ao anoitecer brincamos as cinco pedrinhas No degrau da porta de casa Graves como convém a um Deus e a um poeta E como se cada pedra fosse todo o universo E fosse por isso um grande perigo Para ela deixar cair no chão Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens E ele sorri porque tudo é incrível E dos reis e dos que não são reis E tem pena de ouvir falar das guerras E dos comércios e dos navios Que ficam fundo no ar dos altos mares Porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade Que uma flor tem ao florescer E que ainda com a luz do sol A variar os montes e os vales E a fazer doer os olhos dos muros caiados Ele dorme dentro da minha alma E às vezes acorda de noite E brinca com os meus sonhos Vira uns de pernas para o ar Põe uns em cima dos outros E bate palmas sozinho Sorrindo para o meu sono Catarina Catarina Bom dia meu amor Acorda, chegou o Natal É mesmo, chegou o Natal, é mesmo Tudo bem com vocês? Espero que sim Eu sou o Pipoca O mascote do circo de todo mundo Vocês gostaram da nossa história? Esses meninos são espetaculares, não é mesmo? Gente Então todo mundo comigo, hein? Quando eu contar até três Todo mundo comigo Preste atenção, hein? Um Dois Três Feliz Natal Tchau 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 Tchau